Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! Príncipe Lu, aonde você tá indo? Oi, encantada! Tô indo lá no lago tomar um banho. Ei! Pai mesmo! Tá precisando! Ha! 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 Engraçadinha! Príncipe Lu, seu pai, o rei, mandou te entregar esta roupa nova. Você é sempre desastrado, né? Desculpe, eu acho que eu esqueci de calibrar o freio. Uau! Uau! Ganhou roupas novas, hein, Príncipe Lu? Blá, 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 blá! Eu não quero roupas novas. Eu gosto da minha roupa. Mas essa você já tá fedendo. Príncipe Lu, o rei deu uma ordem e nós precisamos obedecer. Nós vamos colocar essa roupa em você por bem ou por mal. Então, quem tem a sorte? Vai, irmão! Essa roupa é linda! E é azul, a sua cor favorita! Aff! Mas eu nem gostei dessa roupa e ela nem cabe em mim. Como você sabe? Você nem vestiu? Nossa! Que roupa linda! De quem é? É minha! É a minha roupa nova! Eu adoro ela! Eu já tava até indo vestir! Me dá isso aqui! Você chegou na hora certa, Princesa Helena! É, mas eu vim me despedir. Se despedir? Como assim? Eu vou estudar durante um mês, num reino muito distante daqui. Nossa! O Príncipe Lu vai ficar muito triste. Gostaria de pedir a atenção de todos, por favor. Com vocês, o nosso querido, amado, idolatrado, às vezes chato, medroso, escandaloso, mimado, Príncipe Lu! Príncipe Lu! Uau! Meu irmão tá um gatão! Se deu bem, hein, Princesa Helena! Tá aí! Gostei dessa nova roupa de Príncipe! Você tá lindo, Príncipe Lu! Obrigado! Ela é um pouco apertadinha, mas eu acho que dá pra me acostumar. É, aproveitando, eu tenho uma notícia um pouco chata pra te dar. O que aconteceu? Eu vim me despedir de você. Se despedir? Como assim? Você vai me deixar? Não, não é isso. Eu vou ter que estudar durante um mês, em um reino muito longe daqui. Mas... Um mês? É muito tempo e... Eu sei! Eu também vou sentir sua falta. Bom, se é pro seu bem, eu entendo. Boa sorte nos estudos, Princesa Helena. Tchau, Príncipe Lu. Espera. Eu vou continuar esperando por você. E eu não vou parar de pensar em você um só minuto. Um mês só? Vai passar rápido. Tomara. Eu tô indo tomar um banho de lago pra esparecer. Tomara. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. A CIDADE NO BRASIL Caldeirão, faça seu trabalho Coloque um feitiço na roupa do príncipe Lu E o transforma em um paspalho Cadê a minha roupa? Roubaram a minha roupa! Encantada, que bom que eu te encontrei! A minha roupa nova foi roubada! Roubada? Exatamente! Eu deixei ela em um canto pra tomar um banho de lago E aí a roupa sumiu! Será que algum bichinho não pegou? Príncipe Lu? Essa roupa é sua? Minha roupa? Onde você encontrou, Rainha Tereza? Encontrei perdida na floresta! Acho que alguns bichinhos roubaram! Valeu! Pô! Pai! Pai! Príncipe Lu, tome cuidado para não perder a sua roupa de novo! Se você perder, nós vamos contar para o seu pai! Vocês são fofoqueiros mesmo, hein? Olha lá! O príncipe Lu tá com fuga! Ih! Agora ele tá se batendo! Ei, guardas! Eu não consigo parar! O príncipe Lu tá dançando! Vamos dançar também! Não, pessoal! É sério! Eu não consigo parar de dançar! Nossa! Que gritaria é essa? O que que tá acontecendo? Irmão! 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 O que aconteceu? Ele colocou a roupa e começou a se coçar! E depois a dançar! E aí... Desmaiou! Encontrei perdida na floresta! Acho que alguns bichinhos roubaram! Foi a rainha Tereza que fez isso! A essa hora o príncipe Lu já deve estar desmaiado! Guardas! Prendam ela! O que? Por que que vocês estão fazendo isso? Eu sou uma rainha também! Assume que você enfeitiçou o príncipe Lu! Então a minha magia funcionou! Ou você conta como acordar o príncipe Lu Ou você vai ser presa pra sempre! Não adianta! Pra acordar o príncipe Lu Somente como nos contos de fada Que é um beijo de amor verdadeiro Mas a princesa Lena Não está aqui no reino Para salvá-lo! Levem ela para a prisão! O que? Mas eu contei como acordar ele! Como eu queria poder ajudar você meu irmão! Mas só um beijo de amor verdadeiro Pode te salvar! Espero que essas princesas Possam te ajudar! O meu beijo É como um beijo de conto de fadas! O que? Como você ousa não gostar do meu beijo? Coitado do meu irmão! Por que você não tenta dar um beijo nele? Porque o beijo precisa ser de amor verdadeiro! Exatamente por isso! Você tem amor verdadeiro pelo príncipe Lu! Amor de irmã! Será que vai funcionar? Não custa tentar! Tá bem! Lá vou eu! Assim não funcionou! Nossa! Eu só vou conseguir acordar desse sono profundo Se tiver um bolo de chocolate Bem gostoso aqui Para eu comer Bolo de chocolate? Ai irmão! Você já tá acordado! Exatamente! Tudo isso Por causa do seu beijo De amor verdadeiro por mim Encantada Muito obrigado Por ter esse amor verdadeiro Pelo seu irmão Ser irmão é isso! Cuidar E amar de verdade! Por um momento Eu achei que você ia ficar dormindo Até a princesa Lena voltar Até que não seria uma ideia Dormir por um mês Eu amo dormir! Bom Pelo menos sabemos Que a rainha Teresa É muito malvada Dessa história toda Eu tenho pena da princesa Mel De ter uma mãe como ela Será que ela sabe disso? Bom Se ainda não sabe Um dia com certeza vai descobrir Vem todo mundo Usando a imaginação E a criatividade Para viver Um mundo de magia E fantasia Para o nosso lindo sonho Acontecer Acontecer Umaefina E a minha mãe E a minha mãe